Olá pessoal, passando por algumas transformações de melhoria, essas melhorias estão na questão da suspensão. Antes eu estava usando essa suspensão do Corsa e agora eu troquei para a suspensão dianteira do Trigol Quadrado. Já consegui ter um ganho em altura e eu tinha dificuldade com relação a essa questão de fixar os braços para alinhar. Então eu fiz essa adaptação aqui, ergui um pouco para travar aqui em cima, em cima da caixa de marcha e lateralmente eu vou ter uma rigidez mais e uma facilidade em estar fixando. Para facilitar a dificuldade que eu sempre tive no desalinhamento, eu vou dar um espinho de solda em uma trava ali de ferro, essas duas rodas ali de ferro e deixá-las bem retinhas para que eu possa estar fixando essa suspensão do traseiro. mesmo jeito que eu vou fazer aqui, com esse aqui, pensei que com a terguia já dava para passar por cima da caixa, mas não vai ficar lá, eu vou fazer duas travas aqui, ou uma só, para que fique se uma do lado e outra do outro, quando eu apertar, fica alinhado. E esse banco, já está passando por uma transformação, o motor está ali, para acertar, depois eu tiro essa caixa de marcha, estou com dificuldade de tirar esses... Eu vou mostrar essa caixa daqui, mas vou levar ele em uma chave pneumática, talvez eu resolva. Pois é pessoal, quem gostou aí, em breve terá mais novidades, aos poucos, o tempo é corrido. Quem gostou e gostar dessas invenções, se puder estar fortalecendo o canal aí, futuramente eu vou estar fazendo a substituição dessa polia na caixa, por essa polia aqui, maior, e ela vai estar direta do motor, acho que a redução já fica boa, e é isso aí.